Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, realizou a operação integrada denominada Mão de Ferro na cidade de Poços de Caldas. Segundo informações da polícia, o objetivo da operação foi verificar proprietários que poderiam estar envolvidos na receptação de materiais recicláveis comprados de autores de furtos, como os fios de cobre, barra de cobre, sendo de locais públicos e residências. Segundo ainda os policiais, a operação se iniciou às sete da manhã com a companhia do delegado Clayson Brainer. Eles deslocaram para os locais de cumprimento, com 27 mandados de busca e apreensão, sendo um mandado de prisão. A operação resultou com quase duas toneladas de cobres apreendidos, duas pessoas conduzidas para a delegacia de Polícia Civil e uma presa com mandado de prisão. Os policiais destacaram ainda que a operação contou com o apoio de 58 policiais militares, 35 policiais civis, 29 guardas municipais, 17 agentes de trânsito, nove servidores da Secretaria de Serviço Público, um helicóptero da Sexto Brave e também do Cão de Faro Ranger, da Polícia Militar. A Cão de Faro Ranger, da Polícia Militar. A Cão de Faro Ranger, da Polícia Militar. É importante construir o efeito de desistência, que é a redução dos índices criminais na comunidade. A Cão de Faro Ranger, da Polícia Militar. A operação conjunta, né, com as informações do nosso policial dentro do dia a dia, com a investigação da Polícia Civil, que veio culminar com essa operação hoje. O governo municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, comunica que as aulas da Rede Municipal de Ensino retornarão na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, de maneira presencial. Todos os protocolos sanitários serão fielmente seguidos para a segurança dos servidores e nossos alunos. Uso de máscara, uso de álcool em gel e o distanciamento necessário. Todas as orientações serão dadas e revisadas com os alunos nas escolas. Com a ajuda da família, teremos uma volta às aulas com alegria, responsabilidade e segurança. Prefeitura de Guaxupé.